Fala galera, beleza? Você está aqui no canal TecSense1 e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre roteadores AC, né? Que a tecnologia de internet melhorou muito, a velocidade melhorou e todo mundo hoje fala sobre banda larga, todo mundo hoje fala sobre internet com velocidade acima de 100 MB por segundo, todo mundo hoje fala sobre AC, tecnologia AC, quero que você entenda um pouquinho mais sobre isso, entenda porque um roteador é fast ou até giga, se você precisa realmente comprar um roteador ou está pensando em aumentar a velocidade da sua internet. Antes de tudo você precisa entender como que funciona, porque você precisa e outros motivos e afins, mas antes de qualquer coisa, você sabe qual é o procedimento, você precisa se inscrever aqui no nosso canal, obviamente, dá um like aí bacana, porque isso ajuda muito o crescimento do nosso canal e a gente tem que trabalhar para esse canal crescer, ajude o nosso canal a crescer, eu sei que você tem essa intenção, então ajuda a gente a crescer esse canal, então vamos embora lá? Então, para falar sobre isso, eu trouxe aqui um carinha que é muito bom, que eu estou testando, que é esse cara aqui, que é uma RG6200 da Intelbras, tá? Recentemente foi lançado e a tecnologia AC já estava aí muito tempo no mercado. Demorou um pouquinho, né, para poder aparecer, até mesmo porque a nossa internet, eu não sei se você tem esse problema, em muitos lugares, principalmente nas cidades aí, você tem a promessa de uma banda larga bacana, só que acaba não chegando toda velocidade. E agora, os provedores, vindo aí os provedores maiores com planos maiores, também os provedores locais, que é aquele provedor que tem perto da sua casa, que é da cidade, né, ele também está com oferta de planos maiores. E todo mundo fala assim, ah, não, você precisa colocar um roteador AC para você poder navegar aí com toda a banda aqui de internet que você tem. Primeira coisa que a gente precisa entender é por que que existe limitações entre um tipo de roteador e outro, né, para você não ser enganado. Primeira coisa que você precisa entender, a gente vai dividir duas coisas aqui. Olha, vamos dividir a expressão Fast e a expressão Giga. Por que a expressão Fast e a expressão Giga? Quando a gente fala de Fast Ethernet, essa expressão dentro desse mood de internet, se é que pode se chamar assim, quer dizer que sua internet, ela pode ser, ou seja, seu sistema está preparado para transmitir para você até 100 megabytes de internet, ou melhor, se você tem um plano, né, contratado cuja velocidade é até 100 megabits por segundo, tá, você pode utilizar roteadores Fast e não tem necessidade de trocar por roteadores Giga, tá, e eu vou explicar por que. O Fast, ele tem uma capacidade que limita a velocidade até 100 megabits por segundo, ou seja, se você contratou do seu provedor de internet um plano de 200 megabits por segundo, você só vai navegar até 100. Por isso, roteadores Fast são preparados para velocidades até 100 megabits por segundo, tá. Então, ele fica limitado ali, e isso que eu tô dizendo também, né, vale ressaltar que as velocidades reais, né, no roteador Fast são dadas somente no cabo. Sim, é verdade, né. Você achou que o seu provedor de internet tava te enrolando quando dizem pra você assim, ó, no cabo, ele vai chegar a 100 megas, ou vai chegar a 30 megas ou 50 megas. No Wi-Fi, ele não consegue chegar, não, realmente é verdade. Porque a gente sabe que o Wi-Fi tem uma limitante maior, tem várias coisas que precisa se considerar pra transmissão de dados através do Wi-Fi. Quando a gente fala de Wi-Fi, a gente já tá falando de um sinal livre no ar, por ele estar livre e ele é passível de interferências, ele é passível de potência de antena de tanto de quem está transmitindo quanto de quem está recebendo. Então assim, se você tem uma internet de até 100 megabits por segundo, pode continuar com o seu roteador Fast, ele vai continuar te atendendo e não há milagre que faça ele ultrapassar isso, tá. Então continue ele. Mas vamos dizer que numa hipótese qualquer, o seu provedor de internet te ofereceu um plano de 200 megabits por segundo e agora o seu roteador é Fast. E aí a gente precisa trabalhar com uma outra possibilidade que a gente vai trocar um pouquinho as expressões. Então Fast já tem 100 megabits por segundo, a gente agora vai passar pra outra expressão que é a expressão giga, tá. A expressão giga é até mil megabits por segundo, ou seja, a capacidade de transmissão de dados pela internet é até mil megabits por segundo. Se você tem qualquer internet acima de 100 megabits por segundo, sim, você precisa de um roteador giga. Senão você vai continuar tendo limitações na sua navegação. Então quando você contrata um plano acima de 100 megabits por segundo, você precisa sim de um roteador giga. Mas por quê? Porque se você contrata 200 e o seu roteador tem limitante de 100, obviamente você não vai aproveitar tudo que sua internet tem pra te dar. E eu concordo em dizer o seguinte, se você tá pagando por 200, pelo amor de Deus, navega por 200, né. Aproveita o melhor que você tem da sua internet. E por ser giga, não bastava só que a capacidade de transmissão de dados do roteador aumentasse na rede cabeada. Como eu disse, a rede cabeada é mais estável e ela sim revela todo o potencial da sua internet. Então precisava que no Wi-Fi também essa velocidade fosse trafegada mais livremente, ou seja, que você pudesse fazer um speed test e realmente dar a banda que você contratou. Então pra isso surgiu uma tecnologia chamada AC. O que que é tecnologia AC? Ele dividiu o sinal de transmissão de internet basicamente em dois. Então você tem hoje dois tipos de frequência de internet. Pra ficar bem facinho de você entender. Você tem o 2.4 e tem o 5 GHz, sabe? No 2.4 as transmissões vem trazendo pra você de até 300 megabits por segundo, né. Mas na verdade, você que tem aí um 2.4 e tem uma internet de 100 megabits por segundo, você vai perceber que seu speed test na melhor das ocasiões, na melhor de todas as ocasiões, vai alcançar em torno de 70 megabits por segundo. O normal é que dentro de 38 e 42 megabits por segundo, você que tem uma internet 2.4, perdão, uma internet de 100 megabits por segundo com o 2.4 ativo. Ou seja, o sinal do wi-fi está na frequência 2.4. Na tecnologia AC ele consegue trabalhar com 5 GHz também. O 5 GHz é bem bacana. Por quê? Porque ele pode trafegar até 863 megabits por segundo, ou 865. Quando você tem o 5 GHz, que é uma frequência quase livre de interferências praticamente, você consegue realmente aí no wi-fi conseguir atingir velocidades de 100, 200, 300 megabits por segundo. O que melhorou muito. Eu particularmente adoro as coisas que são sem fio, porque as coisas que são sem fio facilitam a vida da gente. Então nos 5 GHz você vai ter a sua banda total de internet. Então sim, se você tem planos de internet acima de 100 megabits por segundo, você precisa de um roteador Giga com a tecnologia AC. Então procure essas duas expressões no seu roteador que você vai comprar. com a tecnologia AC, que ela é 2.4 e 5 GHz. Volto a dizer, 5 GHz para você que joga no celular via wi-fi vai melhorar muito. Precisa assistir seus vídeos via Netflix, assistir os vídeos do nosso canal aqui também. Com certeza vai melhorar muito a sua internet. Você que gosta de YouTube, wi-fi precisa de tecnologia AC. Mas eu posso colocar um roteador Giga, mesmo tendo 100 megabits por segundo no meu plano de internet? Sim pode, porque ele vai melhorar muito simplesmente pela tecnologia AC. Sem falar que todas as portas cadeadas do roteador Giga, quando o modelo permite isso, ele vai te dar 4 portas também com capacidade de 1000 megabits por segundo. Aí eu vou voltar ali naquela área nossa que a gente gosta bastante. Você que tem um sistema de câmeras, tá? E você quer ter aí uma fluidez melhor nas suas câmeras wi-fi, nas suas câmeras IP. Sim, roteadores Giga. Vai melhorar muito o tráfego de dados via rede para as suas câmeras também. Então eu estou testando esse carinha aqui, tá? Eu volto a dizer aqui ó, meu RG1200. Bem bacana esse cara, né? Um roteador Giga, né? Que ele trabalha com 2.4 e 5.8 também. E eu tenho gostado bastante, tá? Justamente porque hoje o meu plano de internet é 100 megabits por segundo. Então eu preciso aí, a gente que faz upload de vídeos e tal, posta algumas coisas. Preciso de uma internet bacana. E o simples fato de ser AC já me ajudou bastante. Porque aí nos 5 Gigahertz por segundo eu tenho realmente o meu 100 megabits por segundo contratado. Chega a passar até um pouquinho. Então para tirar as suas dúvidas de vez, né? Acabar com sua história. Por que que precisa de um roteador Giga? Por que que a tecnologia, ele vem falando da expressão AC, tá explicado aí para você. Giga porque até 1000 megabits por segundo, ou seja, o seu plano de internet contratado pode ser acima de 100 megabits por segundo e vai trafegar essa velocidade que você precisa. E volta a observar que na tecnologia AC conecta na rede 5 Gigahertz que você vai ter realmente banda de internet para você navegar. Agora é importante ressaltar o seguinte. Nem todos os celulares estão preparados para entender a tecnologia AC, tá? Os mais novos, bacana. Eu não tenho visto problema nenhum. Mas os mais antigos não. Então vai continuar no 2.4. Então para melhorar tudo, tudo precisa falar a mesma linguagem. Inclusive a sua Smart TV, né? Que também vai melhorar muito se ela estiver preparada para a tecnologia AC, tá? Esse carinha que eu estou testando aqui, que é o Action RG1200, sempre tem um aplicativo bem bacana, tá? Que é um aplicativo que serve aí para você gerenciar o roteador, tá? Na sequência eu vou fazer um vídeo do aplicativo mostrando quais as funções que ele tem, como é que a gente pode configurar ele, o que dá para configurar. Vou falar sobre rede visitantes, né? Que é uma coisa bem bacana porque, cara, você tem uma rede separada para você, uma rede separada para as pessoas que querem conectar ao seu Wi-Fi. É muito importante. Eu venho falando disso desde os primeiros vídeos do canal, né? E eu vou comentar sobre isso aqui de novo. Então, espero ter esclarecido. Rede Fast, Rede Giga, roteador AC, porque que eu preciso, porque que eu não preciso, tá? E se tiver alguma sugestão, se esponha aí nos comentários que a gente vai se falando aí. Qualquer pergunta a gente pode colocar aí que a gente vai respondendo na medida do possível. Tem interagido bastante aí com os conteúdos, com as pessoas que têm postado aí para a gente, tá? Tem alguns vídeos novos para vir no canal e assim que a gente tiver com os vídeos prontos, a gente vai postando aí, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço.